Aquela porrada no peito, falei, que riso, chefe, seu filho da puta, que riso, ele tá louco, aí, vambora, vambora. SGT, tô no celular, por quê? Porque, graças a Deus, hoje estamos em dois, então, enquanto um, né, consegue fazer, eu estou resolvendo. É porque tem que te acompanhar também aqui no celular. Os convidados que estão vindo, que é eu que tô resolvendo, ó, tá chegando, você vai vir, que hora, pode vir, tá aberto. Então, se eu tiver no celular, família, é porque o bagulho tá louco, né, tô aqui não, vendo, ó, meu Instagram, caralho. Então, vamos lá, agora, live muito, o cara falou aqui que a mulher dele tá brigando com ele, mano, porque ele não sai mais da... Briga não, minha amiga, acompanha a gente. Aqui, mano, minha mulher tá brigando comigo, eu quero assistir o bagulho, ela tem gente no meu saco, quer sair pra comer. Natariano, Nataniarro. Isso, Nataniarro. Nataniarro, obrigado, obrigado quem mandou, obrigado, irmão. Quem foi que falou aí? É, Benjamin Netanyarro. É isso mesmo, obrigado. É isso aí, valeu. Obrigado, Chico, que mandou aí. E essa caneca aí, Danilo, que caneca, mano? É a caneca da minha mulher, mano. É a minha mulher, caralho, na caneca, como é? Pô, fala isso aí, eu tenho caneca pra falar do cara lá, pô, do nosso amigo lá. Demorou. Esse encontro está animal, viu? Os caras se entendem, as palavras se cruzam e se completam. Aí tem história, tem que tirar o chapéu. Eita, virou uma música, hein, mano? É, é. Olha as palavras se cruzam e se completam, mano. É, mano, aqui é foda, caralho. Cavocante, vamos falar pra nós, irmão. O cara perguntou aqui por que ele saiu da rota. Boa. Quem que é o irmão aí? O Carlos. Carlos, boa pergunta, obrigado. Eu não saí, saíram comigo da rota. Saíram, saíram. Era um acordo. Não, nem acordo foi, Castrão. Você entrou com a bunda, eles entrarem com o pé, não foi esse acordo? Exatamente. Boa, boa, moleque. Boa, boa, boa. É que eu pensei com o acordo que o Cássio falou, os caras chamam e falam, vamos fazer um acordo. Não, 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 não. Não, nem falaram nada. Nada, é pé na bunda. Pé na bunda. Eu fui transferido por causa de ocorrência, ele resistiu em seguida e morte. Boa. Certo? Estava trabalhando. Por causa disso. Estava trabalhando. Eu estava trabalhando, eu estava fazendo o bem para a sociedade, que é a sociedade que tem esse bem que você sabe que a gente faz por causa dos seus 30 anos também. Fui transferido. Fui transferido para o sétimo batalhão. Primeiro eu fiquei, detalhe, olha o detalhe que eu vou falar para vocês, interessantíssimo. Como essa vida, ela é, ela é, esse mundo é pequeno. Eu fui transferido em 2018, eu tomei um pé na bunda, meu irmão, desculpa, em 2018 na Rota. Aí me mandaram para o CP Choque. Quanto tempo você estava na Rota já? Não, eu fiquei pouco tempo na Rota. Eu estava só 26 anos lá. Ah, pouquinho tempo. É. Quase nada, cara. Eu cheguei lá em 93, Castro. É, de 93. Pouquinho. Pouquinho tempo. Pouquinho, só conhecemos, só tudo ali, ó. Não, só. Eu e o sargento Elias, que se aposentou também, da minha turma de soldado. Você vê como esse mundo é pequeno. Então você vai para o CP Choque, você vai para o CP A da sua área para você poder ir embora. Então a sociedade, se ela tivesse, se ela tivesse isso na cabeça dela, ela, ela, quando a gente passasse na rua, a viatura passasse na rua, ela ia aplaudir, cara. Porque a partir do momento que você está ali arriscando a sua vida por uma pessoa que você nem conhece, a pessoa tinha que valorizar isso daí. Agora hoje não, ó. O brasileiro, ele valoriza vagabundo, valoriza... Sabe quem é um herói para ele? Ah, o pessoal, o cara é o herói lá do BBB. Orra, mano. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, mano. Tem café aí, bebê? Falar em bebê, ele me lembrou bebê. Pelo amor de Deus. Castrão, você viu a última que está rolando na internet? Você viu? Está uma senhora, uma mulher, uma moça, seus 30 e poucos anos com seu filhinho. Obrigado, bebê. Está com seu filho ali de 7, 8 aninhos. Aí vem um vagabundo de bermuda, tira uma pistola, rouba o celular dela. Eu vi, eu vi isso daí. Aí eu falo para você... Uma viela, parece que é uma viela. É uma viela, show. Eu vi um pior que isso. Aí eu falo para você, se esse GCM guerreiro não estivesse passando ali naquela hora, será que esse cidadão teria sido somente roubado, violado seus direitos? Não, com certeza. E se tivesse um guerreiro da vida nesse corredor aí, Castrão? Sentar o prego nesse vagabundo, e aí? Sem dó, sem dó, irmão. Aí, outra pergunta, essa pistola desse cara, Castrão, você que está embuindo um negócio assim de clube de tiro, quanto custa uma pistola daquele cara? Fala para mim. Não. Daquele vagabundo. Do vagabundo? Um cinco conto. Cinco conto, Danilo. Cinco mil. Cinco conto dá quantas cestas básicas, Castrão? Nossa senhora, dá umas... Brincando, dá umas... Dá cem cestas básicas. Quanto? Não, dá mais, dá mais. Cem. Mais, dá mais. Quanto dá uma cesta básica? Vamos pôr aí, cem conto. Vamos pôr cem conto, vai. Setenta reais. Aí você fala assim para mim, Castrão, é, Cavocano, mas por que você está perguntando isso? Porque chegamos ao seguinte conclusão. Quinta cesta básica, dá. Quinta cesta básica se ele vender aquela arma. Mas chegamos à seguinte conclusão, que o cara está roubando ali aquela senhora, que aquele cara que foi roubar o cidadão lá que o guerreiro só pegou o couro, é por pura vagabundagem e falta de vergonha na cara. Vagabundagem. Vende essa merda dessa arma aí que você vai ter quinta cesta básica. Então é vagabundagem. Esses dias eu vi num farolho, na São Miguel, com o Tico Atira, uma senhora que ela tinha uns setenta anos vendendo paçoquinha, rapaz. Entendeu? Setenta anos vendendo paçoquinha. Sabe que hora que era? Oito horas da noite ela vendendo a paçoquinha. Sabe o que eu vi? Qual menina? A menina de São Miguel com o Tico Atira. Qual a idade dela? Setenta anos. Não é uma tiazinha que fica em frente de uma loja de carro, de esquina ali? Isso, exatamente. Foi a tiazinha que eu dei trezentos reais para ela. Ah, é? Então, sabe o que eu fiz com ela? Não, eu fiquei com dó, mano. Sabe o que eu fiz? Uma tiazinha magrinha, irmão. Uma tiazinha magrinha. Sabe o que eu fiz com ela? Falei, quantas paçoquinhas a senhora tem aí? Ah, tô acabando já. Falei, dá cinquenta reais? Ela falou assim, não. Falei, me dá as paçoquinhas aqui. Dei cinquenta reais. Falei, vai pra casa. Não, vou pra casa agora. Falei pra casa dela. Mas, então a sua mulher tá enchendo rápido de dinheiro. Porque eu dei trezentos. Você deu cinquenta, mano? Trezentos contos pra uma pessoa. Não, mas ó, setenta anos de idade, velho. Tá lá vendendo paçoquinha. Ó, a que eu vi, pede pra galera dar like aí na live, que tem mil e oitocentos pessoas, quase mil e novecentos e setecentos likes só. Ô, pessoal, dá like aí, por gentileza. Vocês tão assistindo, mano? Duas mil pessoas na live, dá like, caralho. Só apertar o dedinho ali, ó. É, porra. Se você não der like, seu pau não vai subir durante um mês. Nossa senhora. Tô rogando uma praga agora. Vou dar like agora aqui, ó. Seu pau não vai subir, mano. Ajuda aí, pessoal. São dois anos de programa aí, ó. Eu mesmo dei like. Dá like aí, pessoal. Vai lá com o dedinho ali, ó. São dois anos de programa. É isso, caralho. Essa lenda aqui, ó. Castrão, trinta anos. Danilo aqui, dando voz a nós aqui, ó. Trinta anos. Vai lá, aperta o dedinho ali, ó. Só dá like, porra. Frita o peixe e anda pro gato ali, vesguinho. É, é isso. Conta a ocorrência do... Tira o pombo. Tira o... Não, não foi... Bom, essa daí é que você conhece a Zona Norte. Conheço. Tira o pombo foi o seguinte, meus amigos. Bom, vamos lá. A gente tava patrulhando na área norte de São Paulo. E ali, tem uma avenidona ali, ela atravessa da João Paulo. É a... Eu esqueci o nome da avenida. Esse que vos fala dirigindo pro Sargento Marcos. Sargento Marcos, acho que ele era segundão. Bigodão assim, ó. Bigodão. Tela barrigona. Pau, marcão. E a gente patrulhando ali embaixo, Itaberaba. Travessa da Itaberaba. Você conhece. Travessa da Itaberaba. O Cássio conhece. Pau, gente, ali embaixo, na João Paulo, no Patrulho, daqui a pouco, tocou roubo em andamento. Na... Numa rua que ficava uma travessa da Itaberaba. E a barcona e a gente... A doutrina é o seguinte. O motorista, ele é obrigado a conhecer todas as avenidas principais de São Paulo. Por quê? Aí o quarto homem, o quinto, pega o guia. Ó, é na altura dos cinco mil... Da Avenida da Itaberaba. Altura dos cinco mil da Itaberaba, esse V. Eu pego aqui, fechou, eu vou embora. Quando eu entro na Itaberaba, era outra rua a ocorrência. Eu entro na Itaberaba, eu começo a subir e tal, eu começo a descer e eu... Vai lá, Bilão, rua tal. O motorista e o terceiro homem, e o comandante de equipe, cantam as ruas. Rua X, rua Y. E o cara que tá navegando, ele conta. Uma, duas, três, quatro, cinco, quinta à direita. Pra quê? Já pra adiantar. E eu tô aqui, que nem o Cid na lata com a barca. Vai, e o Marcão tá lá com o bigodão dele assim, ó. Com a bigodão, com aquela barriguinha. Vai, e tal. E o Marcão tinha um apelido. Sem mentira. Sempre tem, né? Sempre tem. É, todo mundo tem. Sem mentira nenhuma. Não foi armado, não foi montado, não era nada. A gente tava, que é pé do rádio, na rua. O cara, ó, rua tal, rua X. Aí o navegador, ó, quarta rua direita. Eu falei, fechou. Chegou na rua, eu entrei. Pá, quando eu entrei, eu olhei. Milão, tira o pombo. Só senti aquela porrada no peito. Falei, que riso, chefe. Seu filho da pombo. Que riso, ele tá louco. E vambora, vambora. Chegamos lá e pá, beleza, já tinha sido. Aí o Marcão. Ô, você vai tomar, louco. Falei, o que foi, chefão? Tira o pombo. É o nome da rua, chefe. O apelido do Marco é pombo. Porque o Marcão, ele tinha... Marcão, beijo pra você e família. Ele mora, acho que, Poá, Itacoa, Suzano. Ele tinha um orifício, assim, estomacal, avantajado. Aquele bigodão. Então, os caras apelidaram ele de pombo. E existe realmente essa rua? Tira o pombo. Descemos a Itaberaba e entramos à direita. Tira o pombo. Tira o pombo. E quando você entra na rua, você canta a rua. Pro cara se localizar. Ele falou, quarta rua à direita, eu entrei. Estive, tira o pombo. E tomei uma porrada no peito. O que é isso, chefe? Ele disse, vai, vai, o que é que é essa porra? Quem tá louco, chefe? Aí depois ele disse, seu filho da puta. O que foi, chefe? Você veio de propósito, você conhece a Zona Norte. Não, chefe. Olha o nome da rua lá, tiro ao pombo. E tem essa rua, desculpa, e tem essa rua realmente lá, meu. Agora, mas pode falar, vai. Muitos anos depois, foi de propósito ou não foi? Não, não foi, não foi. Não foi, Danilo. Pergunta pro Castrão. Se você subir Itaberaba ali, na hora que você desce, se afundando à direita, lá embaixo tem essa rua. Se você pegar um guia agora, aí tá escrito, tiro ao pombo. É igual uma rua que tem, que a gente fazia, pegava peça no estagiário. Deixa eu ver, procura aí, a Juba Rota. A Juba Rota. A Juba Rota. Existe esse nome, que ali em cima ficava uma... A rua, tiro ao pombo, Brasilândia, de Zucca M. Aí, ó, aí, ó. Comprovado. Mano, rua, tiro ao pombo mesmo, mano. Eu falei, mostra aí pro povo ver, se não vai pensar que aí, mentira, o Danilo tá... Tem. Pessoal, quem puder aí, ó, quem morar na Zona Norte... Não, é só o pessoal colocar... Rua, tira ao pombo, mano. Pessoal colocar no... Rua, tira ao pombo, vai aparecer, mano. E tem realmente... Ó, e o nome do sargento, pro pessoal falar, ah, tá mentindo, tá armando, contando história. Sargento Marcos, se aposentou como Submarcos ali, ele pediu pra sair da rua, que tá com os problemas ali familiares, ele ficou no GT um tempo, foi embora o Marcão. Ele vinha de trem, ele mora, não sei se é Poá, Itacoa, Suzano, em algum desses locais o Marcão mora. Sargento Marcos, Bigladão, pá, estômaco assim, avantajado, mas uma excelente pessoa, meu irmão. Que nem um amigo nosso que a gente fala que ele é barrigudo. Falou, você tá barrigudo? Ele falou, eu tenho estômago alto. Mas é, ó, bebe muita água pra ficar alto assim, porra.